Curiou a mentira! Te digo verdade! Aula completa de zero da função a fim. Nesse vídeo você vai chegar no final e conseguir fazer qualquer questão que peça qual é o zero da função. Vamos lá! Eu vou achar o zero de todas essas funções. Como? Primeiro eu quero te dar um recado. Zero da função. Quando falar zero da função, você vai pensar. Eu quero qual o valor de x que torna a função nula. Ou seja, que torna o y igual a zero. Curiou, cadê o y? Está aqui. f de x é o mesmo que você escrever y igual a x menos 3. Pegou? Então tanto vale escrever f de x igual a x menos 3 quanto y igual a x menos 3. E o recado é, qual é o zero da função? É o valor de x que torna o y zero. Poxa, Curiou, mas essa dá para fazer de cabeça. Se eu substituir o 3 aqui, vai ficar 3 menos 3. O y vai dar zero. Então o zero da função ou a raiz da função é 3. Exatamente isso. E vem comigo. f de x igual a x menos 3. Ou y igual a x menos 3. O que você vai fazer? Onde é o y, você vai colocar zero. E você vai achar qual o valor de x que ocorre esta situação. E aí, o x eu vou passar para cá. Ele vai ficar menos x igual a menos 3. Só que ninguém dá uma resposta falando menos x é igual a menos 3. Você fala x é igual a. Logo, você multiplica por menos 1 e troca o sinal dos dois lados da igualdade. Ficando x igual a 3. Curiou, mentira. Te digo a verdade. Você já achou o zero da função ou a raiz da função. Então, Curiou, eu posso anotar aqui que a raiz da função é o valor de x que torna a função nula? Exatamente isso. Você aprendeu. Então, vamos para o segundo exemplo. Qual é o zero da função? Ou a pergunta pode ser qual é a raiz da função? Perfeito? Então, anota aí. Pode ser zero da função ou qual é a raiz da função. E ele me deu essa função. Poxa, o Curiou me explicou. Para achar a raiz, basta eu procurar qual o valor de x que torna o y zero. Logo, eu vou lá no y e chamo de zero. Exatamente isso. Vai ficar zero igual a menos 3x mais 12. Não esqueça. Caiu na equação do primeiro grau? Letra para um lado, número para o outro. Logo, aqui é menos 3x. Eu vou trazer para cá. Lembrando que troca o sinal. Menos 3x. Mudou de lado de sinal de igual. Fica mais 3x igual a 12. Você sabe que se aqui está multiplicando, friends, o que acontece? Passa dividindo. Ficando x igual a 12 dividido por 3. Logo, x igual a 4. 4 é quem? É o zero da função. 4 é quem? É a raiz da função. Pegou? Curiou? Mas se me pedir assim, faça a prova real. Ele quer que você constate de fato que o x sendo 4, a função vai dar nula. Sem problema nenhum e sem medo de ser feliz, você bota. A função não é menos 3 vezes x mais 12? Perfeito. No lugar do 4, eu vou substituir o quê? No lugar do x vai entrar o 4 e vai ficar assim, ó. E agora, Curiou? y é igual a menos 12, porque menos 3 vezes 4 é menos 12. Mais 12. Resposta, menos 12 mais 12, zero. Você comprovou que o x sendo 4, a função vai se anular. Vai ficar zero. Curiou? Peguei até aqui. Ficou perfeita a explicação. Agora, se me pedir esse daqui, lembrando, pode ter distributiva, mas a gente vai chegar lá. Já fiquei craque. F de x, o Curiou me falou, que é o mesmo que y. Então, eu posso direto, se eu quero qual é a raiz da função ou qual zero da função, chegar no lugar do f de x e substituir por zero. Exatamente isso. E aí, a questão fica fácil demais. Por quê? Letra para um lado, número para o outro. Você chegou na solução. Ou seja, você achou a raiz da função ou zero da função. Curiou, os três exemplos ficou light. Eu consegui absorver tranquilamente. Mas diz para mim, Curiou, se cair nesse caso, uma distributiva ia ficar perdido. O que eu faço? Você vai manter a mesma calma. Por quê? Se você quer achar o zero ou raiz da função, ou raiz da função, o que você vai fazer? Você não vai esquecer desse bizu. Você vai querer, você vai procurar o x que torna a função nula. Ou a função escrita dessa forma aqui, pode ser o f de x ou o y, perfeito? Vamos achar. Venho aqui no lugar do f de x e substituo por zero. E aqui, Curiou, vamos fazer a distributiva tranquilamente. Menos 2 vezes x, menos vezes mais dá menos, menos 2x. Menos 2 vezes mais 3, menos vezes mais também dá menos, menos 6, mais 18. O que eu faço? Vou trazer o menos 2x para cá, trocando o sinal, ficando 2x igual a menos 6 mais 18. 2x igual a menos 6 mais 18 é o menos que eu tiver 18 e tirar 6. 2x dá 12. x igual a 12 dividido por 2, x igual a 6. Check, 6 é a raiz da função. Friends, chegou até aqui no vídeo, comente a senha. Leg, leg, zero. Leg, leg, zero é a senha do vídeo. Eu quero ler seu comentário e não esqueça. Se você quiser estudar com o método Curiol e aprender matemática do zero, clica aqui no card e comece agora, que eu tenho o curso perfeito para você destravar em matemática e conseguir o seu objetivo, que é a sua aprovação, a sua classificação, a sua vaga. Tamo junto, rumo ao topo e dá o print que o quadro é seu. Valeu, friend!